Ela falou que já me ama e quer me dar todo dia lá na minha cama Mas ela pensa que me engana, só vou tacar a piroca nessa piranha DJ Cadu 10, o bravo do homem Loura e morena de Goiânia, senta na pica, rebola, papauro, lança Loura e morena de Goiânia, senta na pica, rebola, papauro, lança A menina senta na piroca, enche esse cabelo com esse batomzinho rosa A menina senta na piroca, enche esse cabelo com esse batomzinho rosa Ela falou que já me ama e quer me dar todo dia lá na minha cama Mas ela pensa que me engana, só vou tacar a piroca nessa piranha DJ Cadu 10, o bravo do homem Loura e morena de Goiânia, senta na pica, rebola, papauro, lança A menina senta na pica, rebola, papauro, lança Ela falou que já me ama e quer me dar todo dia lá na minha cama Mas ela pensa que me engana, só vou tacar a piroca nessa piranha DJ Cadu 10, o bravo do homem Loura e morena de Goiânia, senta na pica, rebola, papauro, lança Loura e morena de Goiânia, senta na pica, rebola, papauro, lança Ah, menina, senta na pica, rebola, pegue esse cabelo com esse batomzinho rosa Ah, menina, senta na pica, rebola, pegue esse cabelo com esse batomzinho rosa